Olá, tudo bem? Eu estou aqui em Grasse, a capital mundial dos perfumes. E esse vídeo é para mostrar aqui o centrinho. O centrinho antigo tem cada ruinha, cada viela. Eu vou andar um pouquinho aqui. Evidente, muitas lojinhas, perfumes, sabonetes. Tem muito sabonete. E sempre umas vielas, umas ruinhas bem pequenas. Evidente, não passa carro aqui, né? Então, essa região está próxima ao Museu Internacional do Perfume. Então, dá só uma olhadinha. Olha só a ruinha. E você vai subindo, vai entrando, certo? E isso é uma ruinha. Incrível. É uma escada que sobe, parece que vai dar em uma casa. Daí, quando você vai ver, aquilo vira. Olha só. Olha só aqui a ruinha. Está vendo? É só um portão, né? Vou mostrar aqui para cá também. Vamos para lá. É uma ruinha. Talvez não tenha fim, né? Mas, olha. É uma ruinha que vai abrindo em outra. Olha. E vai indo em outra, olha. Olha só. E assim por diante. Então, essa é a parte antiga, histórica, de graça, que a cidade é uma graça e por todo canto cheiro de perfume. É isso daí. Quer saber mais sobre onde é que eu andei viajando? Onde é que eu estive por esse mundo? Então, acesse meu blog. É domundo.com Um grande abraço. Até o próximo vídeo em qualquer lugar desse mundo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.